Bora rapaziada, bagulho doido agora, Vladimir na jungle tomando no coach do Guaxi top 1 mundial de Vlad Tem que respeitar velho, seus morféticos, vocês que tá no prata, no ouro aí, alguém acha que o problema é o time? Vocês vão ver o que é uma aula agora, ele foi o cara que não sei como é que joga na jungle, se vira Mas sabe jogar de Vlad, vamos lá, ó, comprei o item azul, tá bom? Que é pra correr mais Boa Tá bom? Então é isso, o Guaxi vai comentar nesse vídeo e vai ficar no topo dos comentários do canal dele, tá bom rapaziada? Ele ganhou, ele pegou uma conta do... NÃO Aí é mancada, velho Aí é mancada, Guaxi Aí cortaram o homem falando, cara Ó, ele vai comentar nesse vídeo e eu vou fixar, eu não vou dar B não, velho Ai, vem aqui, vem aqui, vem aqui, sua morfética, vem aqui Mano, o pior que é o seguinte, Guaxi, não vou conseguir fazer isso aqui não, mano Não, relaxa, eu dou... Eu dou... Eu dou... Eu dou... Golpear aqui É só que aí tá, Guaxi, pelo amor de Deus, também mesmo Vai demorar? Vai, mas se eu der B, vai demorar mais ainda, velho Deixa eu falar aqui Peraí Tu vai procurar o campo depois Morgana, me ajuda a pedra Nossa, se a Morgana me ajuda a pedra, é da boa Já upa a poça, já upa se o pau é normal Não, pode o pau é normal Tá, demorou Mas ela mandou o que no menorzinho, Guaxi? Ela é uma boa! Sai daqui, morfético! O cara te ajudou muito Pelo amor de Deus, mano E pior que... Os caras vão falar assim Ah, não sei o que Que elo que você tá rodando Ô, rapaziada Pelo amor de Deus, os caras... Essa conta aqui tá no ouro, chat Tá no ouro, mano Tô subindo essa conta aqui, velho Mas não era pra ser tão... O nível tá baixo, velho Ô, Guaxi, me explica o seguinte Como é que funciona essa barrinha dele Branca, amarela e a vermelha É a indicação Que o Q do Vladimir Ele vai estar disponível ou não Tá ligado? Hum Quando a barrinha dele tá parada É porque ele tem o Q Tá vendo que não só a barrinha tá parada? Então é porque você tem o Q Então isso entrega pro inimigo também Quando você vai ter sua skill disponível ou não Quando ela tá mexendo É porque ela tem CD Aí quando ela parou É porque tá disponível Aí vermelho É o seu Q Entendi Mas a diferença de tá amarelo ou vermelho Muda o dano ou não? Eu sei que no vermelho Dá dano E o amarelo? Muda alguma coisa? Sabe me dizer? Não, o amarelo não É só o vermelho O amarelo é só a corzinha ali Que ele indica, né? Que vai vir o A mamada forte Entendi Você quer que eu maximize o W mesmo? Na loucura? Não, não, não Esse jogo ainda é bom fazer isso aí não Pode ultrar os skills normais Ah, aqui moeu Aqui moeu porque a mulher limpa de água mais rápido que eu O mid morre Se matar é lindo Se matar é lindo, Goshi Esse cara aí é smurf, tá? Tá louco É smurf esse Na cadeia Quando você for gankar alguém Nossa, eu vou ser roubado pela Lira aqui 100% Eu não tenho golpear Sem flash Tu vai ser cercado aí, velho Eu só morrer 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 Eu não posso tomar esse W Ah, mano Não, velho Ninguém ajuda? Não, velho Pior que ninguém ajuda Ah, mano Ela tinha algum pior aqui também, cara Essa merda desse invade me azedou Demorei pra cagar Uh, o cara morreu Faz botinha Faz botinha Que? Morreu dois Tá bom, tá bom A botinha, o lacre Pode ser Ah, se eu não quer Eu ia fechar direto Não é melhor direto, não? Não, cara, o botinha é um lacre Não, não Tem que destacar o lacre Desde o começo do jogo, filho E o APzinho Boa Cara, eu não vou conseguir pegar o Mais level com essa mulher, não Viu, velho Isso aqui é azedou, hein Isso aqui é azedou Eu vou tentar fazer o seguinte, Guaxi Eu vou tentar forçar a gangue no bot Que é dois campiões que não tem escape E ver se eu consigo pegar a kill Então, como eu tava falando Na hora o cara apareceu lá Quando você for gankar alguém Você não chega usando o E não E quando você segura o E por um segundo Você toma slow Então você vai acabar perdendo range no cara E ele vai correr, tá ligado? Por um segundo inicial ou no segundo final? Segundo final Quando você completa um segundo segurando o E Aí você toma slow Tão chegando perto do cara antes Porque se tu já chegar dando ele Vai pra trás Não vai tomar skill Tu vai tomar slow Eu acho que eu tenho Entendi Então tá Vou no mid La mamacione Problema é o seguinte Se a mulher tem bota Nossa, essa mulher tá com 43 de farm Eu achei Tá bom Já puxa a mid Já puxa a mid Aquela XP Ah, a gente Vou fazer aquele preço do gank aqui Bom Na jung No mid Não se forma muito bem não Mas vou tentar pegar Da all last aqui Aranguejo bot Vou tentar pegar level 5 aqui Ah lá A mulher já fez o bagulho lá Ela vai botar o Se o cara souber jogar o mid Ele vai botar o dobro de farm Compensa fazer isso aqui, ó Compensa Você vai fazer mais rápido Te cura também Principalmente na galinha Que tem muito alvo Te cura muito Ó, vou lá, vou lá MF morreu Ih, vai expulsar a mulher, velho Morreu Bom, a Lilia deu B Vou tentar fazer isso daqui Pô, o time tá bem A Morgana 3-0, velho Ela deu aquele Aquele lixo Pudra a mulher lá Me roubando lá, ó Dá pra roubar ela também Relaxa, você vai escalar Nesse jogo aí Você vai dar muito dano Com esse black, filho Bom A Lilia tá com 47 de farm O quê? Um, dois campos Deve pra você ir no mid de novo, não? É, o da dive no bot Vamos ver O problema é que Ó, demora pra vazia Tá vendo? Capaz da Lilia chegar aqui Ou eu vou mid É, no começo é bem ruim O que você pode fazer Pra ficar melhor É CDR Só que Em vez de fazer a bota CDR Você faz um codex Puta, a minha barrinha acabando Se ela tivesse visto Você falou que era Smurf Que Smurf foi da cadeia Ah, não é o mesmo Cara do mid, pô Eles trocaram Eles trocou, pô Eles trocou Se fosse a Vex Acompanhava esse gank Concorda? Nossa, era aquele farm que eu achei Aí, aí Você mata essa zaira aí Vai na zaira Não chega dentro Não, dá o quêzinho primeiro Chega perto Eu dei o quê? Calma, mulher Deu o último, mano Boa, boa Estaca isso, estaca isso Não Eu tentei Mas eu não tinha Chupisca, velho Eu tinha o chupisco, velho E porra, se eu, você sabe que o KS eu não erro, né? Não, mas esse aí não tinha como, eu acho, velho. Não tinha cooldown. Ela ia matar, ela ia matar. Ela sabe, velho. Mas relaxa, você tem o... Quando tem cooldown, não tem como perder aqui pro Vlad na chuparesca, velho. Mas aí, olha o que eu falei aí pra você. Você começou com o Lack, já tem 5 stacks, já você fica muito forte, velho. É. Eu queria voltar, hein, mano. Não demora pra fazer a de agora, os campos estão mais fortes, level 6, né? Sabe o que você faz? Faz esse campo da B e volta com o começo do Rabadon. Direto, assim, começo do Rabadon e um negócio de CDR. Tá. Vai dar bom, vai dar bom. Bota CDR. Dá pra fazer, pirulito e bota CDR. Ah, então faz. Então faz, sim, sim, vai ser bom. Olha, o botinha base foi lindo, hein. Vou givear aquele blue pra tentar pegar esse campo, esse wave aqui, ó. Esse cara tá puxando. Dá pra fazer aquela play lá, velho, com E, flash e ult. Então, ó, nessa play de flash, você nem precisa tentar fazer bonito. Você só precisa acertar. Então você vai só dar flash R nos caras pra garantir que você acerta o R nos dois, sabe? Mas sabe o que eu percebi? Meu botão é de frente do seu. Quando eu aperto, é, eu tenho que segurar. O seu, quando você aperta uma vez só, já enche. Não, eu tenho que segurar também, pô. Eu não jogo desse jeito aí, não. Pode ir. Morreu. Porque ela morre. É. O que, você segura também, tipo assim, ó, com o botão? Sim. E solta? Sim, eu seguro. Sim. Ah, tá. Uma vez você falou pra mim que apertava uma vez só. Lilia top, será que ela roubou meu blue? Acho que não. Dá pra fazer esse dragão, hein, mano? Será que os caras não vêm aqui, não? Ó, tô aumentando a chupada. Se vim, se vim, tu continua. Porque se eles não vêm, é muito ruim fazer isso aí sozinho. Essa é a maior gravinha aqui, é lindo, velho. Ela vai vim, ó. Esse cara sabe, velho. A botinha dele. Rapidez, vai. É o flash. Aí, ó, o lado bom agora da sua build. É que você tem muito AP e tem bastante CDR já. Uhum. Ó, dragãozinho terminar aqui de dar P pro bot. Ó, vai. Não vou, não vou. Ih, eles avançaram. E agora? Eles avançaram. Moeou, hein? Dá o quezão, né? Moeou. Ah, eu ia dar uma chupada, mas se ela... Vai saber. Aí, MF tem ult. Bom, tá bom. Esse W eu tomo slow também muito, Tjube? Não, o W você não toma slow. Eu ganho velocidade de movimento. Sim. Você tomou slow ali, foi da Zyra. Sim. Aqui já é de boa. Dá pra voltar a cipar. Olha, eles não vão puxar, não. É, eu vou forçar a gank, mas é aqui mesmo, velho. O Tobi já tá dando um pau lá. O único lugar fácil eu matar é aqui. Eu acho que dá pra tu... Volta, bot. Volta, bot. Dá pra voltar, bot. Eles não têm visão sua. Vou mandar um sinal que eu tô indo aqui, ó. Ih, é double kill aqui, hein? É double kill, double kill. Não é não? O que é isso? Eu tô um curar? Ih, pisou na... Pisou na trap ainda. Puxa nos dois. Ó, você deu uma trollada que você começou de E, tá ligado? Mas deu bom. Mas eu estou... Eu joguei a ulti antes? Não, sim, sim. Mas é que como você começa carregando E antes, você toma slowzinho, aí você tipo... Ah, é verdade. É, tô com essa mania aí mesmo, velho. Mano, deixa eu te fazer. Eu acho que eu vou fazer o que eu tenho que fazer é mejar, hein? Quer que eu venha do pique? Não, não, não. Também é legal. Não, não. Pode fazer. Mejar vai te dar o velocidade de movimento, só não pode morrer, velho. É, né? É, já tô com velocidade 413, velho. Tá bom, tá bom. Sim, no seu próximo B você tenta voltar com outra varinha do Rabadon e o negocinho azul de velocidade de movimento. Tá, o ímpeto demorou. Ô, esse cara morre, a aurora que ulti. A sua poça cancela o ultimate dela, da Lilian. Ela gastou. Tá bom. Será que vai pegar? Vou dar um bait que fui pra lá. Ah, mãe, não. Quezão, quezão? Chupisco! Toma, chupisco. Às vezes, o que você pode fazer? Se o cara não te apresentar ameaça, você pode dar um E post assim pra frente, porque como a sua poça ganha velocidade, aí você pode acertar o seu E com essa velocidadezinha extra, sabe? Ah, deixa eu ver se eu faço isso aqui. Vai demorar pra caceta fazer isso aqui, mano. Ah, vou fazer, vai. Opa! Ah, achei que a mulher ia pular, mano. Ela botou um award aqui. Tá bom. Ó, eu acho que eu vou guivar isso aqui, mano. Tá demorando demais. Vai demorar pra caceta, velho. Eu não posso esquecer de usar o E perto do cara, velho. É, ó. Unta ele. Aí, ó. Pronto, sai reto. Unta ele. Eu podia ter dado uma chupadinha, né? Ai, não deu tempo de dar chupada. É isso que eu falo, velho. Eu não tô sem o time, velho. Você tem o time, velho. Vai bater o preço do ganho. Pode fazer. Quando você... Normalmente, o que a gente tem que fazer, Vlad, é você segura o E, aí você solta e já dá o Q, hein? Mas como você não tá tendo essa mecânica, você segura o E e dá o Q. Direto que o E estoura depois. Faz esse teste aí na... Pô, tempo, tá? Dois segundos de cooldown? Aqui já. Não vou usar ult nessa porcaria, não, velho. Boa, boa. Agora eu vou lá no bot. Ai, moiou. Tá bom. Ah, vou formar a kill, Guajiu. Não tem muito o que fazer, não. 18 é na Mejai já, 215, velho. Ah, essa mulher tem que matar, velho. Olha a bota dela. Pra correr pra ela não girar, é filho. Ela tem flash já. Boa, boa. Só vai, só vai reto, só vai reto. Que exalto. Boa. Ela deu barreira ainda, hein? Aqui é o seguinte, tem rabadão? Não, dois, trezentos. Falta, tá, seiscentos. Faz o teste agora aí no... No red. No red, né? Segura o E e enquanto você segura o E, você aperta o Q nele. Agora já foi, peraí. Enquanto segura o E... Isso. Viu? Eu não pusei o quê? Junto com o E, estourando. Eu sempre achei que compartilhava com o Down. Ah, pode pá. Nossa, sai insta o dano, né? É, tem um jeito mais rápido de fazer isso. Mas aí, no caso, você tem que ter o costume de segurar o E. Aí, assim que você soltar o E, você já dá o quê, sabe? Mas assim, desse jeito aí, é mais fácil. Meu Deus do céu. A gente mata o cara aqui no bot e o cara morre. Diva, 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 diva ela, diva ela, vai nela. Ela não tem barreira. Você diva ela muito fácil de blá-de-meir. Vamos ver se eu consigo. É, empresor. É, mais ou menos, né? É. É, um certo delay mental aí, mas tudo bem. Já tem um rabadão na base. É, exatamente. Mas sei lá, mas parece que tá com um delay depois que você falou pra eu fazer esse bagulho aí, velho. Meu Deus, vai demorar pra caceta fazer isso aqui, a mulher deu o B. Não, então, é o que eu falei. Ele tem delay, isso é mais fácil, entendeu? Pra você fazer sem o delay, você tem que soltar o E antes e depois dar o quê? Vou morrer aqui. Calma. Ó, a sua poça, você não precisa gastar cedo. Você consegue cancelar a ult dela. Quando ela vai chutar, ela faz um barulhinho aí. Você usa a poça assim, você cancela a ult dela. Eita, o cara flechou. Ó, eu dei uma chupada, eu não consegui matar. Tá bom. Você matou essa liga aqui? Tô, boa. É o quê? Ai, perdeu o mouse? Eu, não, perdi não. Eu dei o quê? Eu acho que foi... Eu matei no Chalmoscara agora, viu? Não, eu tava esperando juntar vermelhinho, pô. Oxe, tá tudo sob controle. É, ímpeto. É o azulzinho aí, ó. Isso, o azulzinho. Azul? Então vai. Velocidade, velocidade. Não, agora eu vou fazer a diagonal virada no Jirai agora, hein? 25 na mejinga. Ó, vambora. E agora você pode confiar bem no seu damage e torre não existe, beleza? O cara correr pra torre, você vai atrás dele. Tá. Dive ele e depois sai com a puça. O dano do E é sempre ter que esperar encher no máximo? Ó, tipo aqui, ó. É, essa barrinha aí, ó. Essa barrinha de baixo, ela encheu, é o dano máximo. Tá. Mas isso aí é padrão, então tá bom. Tem que chupar até o vermelhinho. Vou botar no mid ali, velho. O sangue está engrossando. É, ele tem um certo delayzinho mesmo, quando usa o QQE mesmo. Tem, sim. E, ó, o líder dele está de Arauto, né? Vamos aí que eu vou... Vou flanquear ela aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Pode ir. Lembra que eu te falei, não existe torres. Pode ir pra frente. Eu já matei? Não, matei, matei. Matou, matou. Acho que ele precisava usar essa aposta, mas eu usei. É mania, velho. Mania de quem não joga campeão, velho. Com medo de tomar um daí. Aí, agora você fecha o seu smite. É agora que tu começa a ganhar velocidade ou que tu já estava ganhando? Não, já estou ganhando. Tá legal pra caceta. Vou dar uma roubada aqui na Lili agora. Porque agora eu vou botar... Eu vou botar mais farm que ela agora. Agora o meu... O meu ponto de poder chegou aí agora, velho. Juntar os dois cambos aqui. Ó, a velocidade está ganhando. Lindo, ó. Foi rápido, hein? Caramba. Tá bom. Fechei o item? Não, falta 200. Olha lá, a minha kill ali, ó. Vou fechar o item. Tá ali, ó. Falta... A kill tá ali. Ó, a Lili passou ali também, você viu? Eita. Socorro agora. Ah, mata, hein? Pronto, agora tu fechou o item. Fechei, fechei. E essa vex é diferente, hein? Olha lá. É bom que se matar, cadê esse? Pronto, matou. Tá lindo. Fechei o item, então eu com o Mejai. Tô com três itens. E aí? Vou comprar pinkzinha. Já vai vendo o que eu vou fazer agora. Próximo item. Aperta a tab. Vixe. Tem um cara com MR lá. Tem uma Saibra com a botinha de Mercury também. É, vai ter que ser o Void mesmo. Voidizada? Você poderia fazer um ápice, aham. Mas eu já observei aqui. Quer ver que esse louco da cabeça, ele vai puxar? Lembra de tudo. Não, vai reto nela ali, ela não vai puxar não. Ou vai? Ela vai puxar, quer valer? Ó. E eu acho que não. Não é nada. É o medo. Ó, agora você tá de impeto fechado. É melhor ainda pra tu ir no cara sem usar o E. Tu dá o Q nele antes. Porque quando você dá o Q nele, você vai ganhar move speed. Aí você pode usar o E em direção a ele, que você vai estar rápido. Já vai, já vai. E poça pra frente igual um maluco. Pode ir, pode ir. Pode ir, usa a poça. Ai. Aí ficou... É limite. Ai, ai, ai. Tem alguém vindo ali? É uma fiora vindo do rio. Ficou com medo. Ficou com medo. Você podia ter ido reto nela. Porque o seu Q vermelho... Ah, eu não sei não, eu achei. Se ela pega a mistura sem usar o W na hora, e aí? Não, não sei. Ó, quando você tá com o seu Q vermelho, ele além de dar mais dano, ele cura mais. E ele também cura baseado na sua vida perdida. Dá um Q nesse bicho aí pra você ver. O tanto de vida que tu cura quando tu tá low, velho. É, né? Tem essa também, né? Hum... Olha lá, ó. Decurou 1207 de livre. Ai, eu usei o W... Eu ciririquei assim, o W, assim, ó. Ai, não foi, velho. Tomou uma pedrada, mas tá bom. Ah, vai morrer geral aqui. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. 14 e 2. Lindo, lindo, lindo. Dragãozinho. Terceiro drag, pra nós. Voidzada? Void, void. Já faz ele completo ou compra esse aqui? Não, o... Esse aí. O joia da ruína, é melhor. É. É que eu poderia vender a pinga, comprar uma varinha e esse. Que é mais difícil juntar o 850 do que... É. Mas isso aqui dá... Poder de habilidade e penetrations. Então, bora. Vou jogar... Vou jogar... Vou jogar sem medo agora, hein? Vou com tudo pra cima dos caras, velho. Ah, pô, disse. Se o QV estiver voltando, filho, só vai. Sem medo. Só tem que ficar esperto pra usar a poça no... No CC da Saindra ali, né? Tem como desviar. Sim. O dinosouro é W uma vez. Você também tem que tomar cuidado. Os caras querem que eu use o tal de EW, mano. Um cara falou aqui pra eu usar o EW. Você pode usar. Quando você for voltar, você segura o E e aperta a poça. É, mas aí você tem que fazer segurando o E antes. Mas se eu precisar, por exemplo, dar um dive, isso aí é pra dar dano. E se eu precisar usar pra dar um escape, desviar de alguma magia? Aí já era, né? É, então. Mas se você dar IK no cara, você pode usar o EW. Porque aí o cara vai estar morto, né? É que o lado bom de você dar o EW é que, tipo, você passa pelo cara e seu E pega no outro também, né? Dá um EW aí no galo pra você ver. Não, tem que ser... Ó, a partir do momento que você começar a segurar o E, você já dá o W. Porque aí você continua carregando o E, pô. Dentro da poça. Tá, peraí. Ah, o E, eu uso dentro da poça e peguei a visão. Aí, ó. Entendi, entendi. Aham. Vai dar do dano de dano mesmo? Esse W? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, o W dá um daninho legal já, pô. Mas não é tanto, não. Igual as outras. Ele tá nível 2, velho. É que o dano do seu W escala com... Não, calma aí. É assim também não. Não, aí eu trolei, eu trolei. Eu apertei sem querer. Pula. Pula o bagulho. Pula. Boa. Rezão nela. Possa, 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 possa. Beleza. Cara, ela tem mal-morte estangando. Que é isso, cara? Estanga demais. É, filho. Mano, apertei sem querer. Era pra apertar o E e o quê? Apertei o E e o W, mano. Olha, eu trolei. Trolei muito. Aqui, agora eu perdi tudo a minha mejaina. Que desgraça pelada. Essa fiora aí vai ser o problema com essa mal-morte, hein, mano? Ó. Ó. Isso aqui foi tudo culpa minha, ó. De ter perdido essa luta, ó. Eu morri, meu time não satisfeito morreu junto, chat. Isso aqui foi culpa minha, velho. Porque eu sou obrigado a carregar esses caras. Vlad, que trollada. É engraçado que eu trolei e vocês foram lá. Morrer juntos. Meu Deus do céu, morreu, velho. As caras levou duas waves com isso aí, Guaxi. Aconteceu uma tragédia na sua base, tá? Cara, eu vou ter que fazer essa Void aí. E não tem ninguém que corte de cura, hein. Void e depois você faz zonias. Aí agora você tem que tomar cuidado com o seu Flash. O seu Flash tem que ser... Ele tem que garantir a luta. Não gasta ele à toa, não. Beleza. Ó, ficou full life. Bonequinho bom. Não, preciso tacar essa Mejai agora, velho. Eu já cadencei demais, hein, Guaxi. Eu queria fechar full build, mas eu tô com medo, velho. Uma trolladinha aí, ó. Acaba o jogo. Ó, você já tem Void na base, já. Aí o próximo dia você faz zonias. Zonias! Tá. Zonias, zonias. Tá bom. O Zonias, você usa ele num time quando a sua poça estiver quase voltando, sabe? Você consegue dar um combo ali com o poça. Vai dar uma enrolada, dá um zonias. Vai dar uma enrolada, dá um zonias. Não, não, não. Mas vamos lá. Vai ser fácil. É, vamos ver. Aí, ó. O que tu quer fazer na luta? Tu quer... Tá aí, cara, os caras querem papel. Na Syndra, na MF. Então você guarda o seu flash pra eles. Na Zaira. Mas pra eles juntos, tá? Tipo, tentar combar uns três, pelo menos. Só vai, só vai. Tá bom, os caras trollou. É, tô dando um daninho, hein? Essa fiora é ligeira, hein, velho? O problema é que é um dragão a alma, hein? Eles não protegem, não? Em dois? Protege, protege. Ah, a fiora deve tá vindo aqui. Olha ali. Tem que puxar essa wave do midi aí que tá vindo. Vixe, tem um Anobot lá também que ninguém puxou. Nossa, ela tirou um negócio. Boa. TP de alguém aí. TP da Syndra. Cara, vou ter que voltar mesmo? Ninguém vai proteger. Eu acho que... Você mata esse cara aí, tá? Ó, cancelou a ult dela, tá vendo? Boa. Ah, o cara não morreu. Dá aqui no dragão, dá aqui no dragão. Pra você curar tudo. Boa. Caralho, esse cara tem que proteger, velho. A gente tem que fazer essa alma aqui. Vixe, tem que fazer isso aí e voltar rápido que a fiora tá indo lá na base, velho. Eu não sei se a Aurora segura, não. Ah, não, a fiora tá indo aí. Deixa eu ver. Nada de volta de volta, segurou. Ó, agora quem tá roubado. Só corre. O problema é o seguinte, velho. Muito... Essa fiora tá curando demais, velho. Nossa, já tem minizônias lá na base, já. Eu aqui faria, sabe o que? Morelão. Tu pode fazer também, mas... Eu faria zônias e pedia pros caras fazerem a quarta cura. É, né? É que eu não vou botar a base, não. Vou dar uma limparada na minha jungle, senão a mulher me rouba. Ó, já sei então o que você faz. Já que você vai limpar a sua jungle, você vai comprar o minizônias e depois você vai comprar uma pote direto, beleza? Uma função de força. Tá. Um possibível. Ué, ela tomou muito dano, tá? Da, da cara. Vai. Já daí, vem aqui. Ok, sai agora. Dá Q no sapo, dá Q no sapo. Dá dois Q no sapo que você fica full life. Que é barão, hein? É, é barão, é barão, barão. O problema é que essa mulher pode pular ali, velho. É, então. Então, faz o seguinte. Você consegue garantir o barão com o seu Q vermelho mais smite, só que você tem que estar um pouco longe do barão. Pra você não tankar e dar menos dano, sabe? Eu não tava vendo a vida do barão. Fizeram rápido pra caceta. Quase que eu perco, velho. Aí já dá. Poxa, esse cara não dá um pouco errado. E aqui, seu desgraçado, que eu vou pegar o C morfético. Ó, zonas e... consumível. 9,5,7. Tá bom. Agora, você pode ir nos... nos carries com mais facilidade e com menos medo, sabe? Você pode já ir nos dando um E-poça neles, por exemplo. Tá. Só que tenta pegar pelo Fran, porque... Você toma muito slow ali, tem dois relays no time inimigo. É meio chato contra a Vlad. Tá, tem uma Lilia aqui. Rizão nos dois? Pode andar pra frente. Não, eu não vou, não. Ah, não. A Fiora não tá aqui. A Fiora não tá aqui. Tá com medo, tá com medo. Não pode ter medo. Anda pra frente. Vai ter R neles. Você vai dar muito dano. Agora, E-poça, E-poça. Boa, aqui, Zona. Na saída que ela morre. Tá saída. Rizão. Nossa, eu voltei em toda a minha vida. Eu não sabia não, velho. Olha o quanto voltou. Sim, sim, sim. Não precisa da Zonia. Ih, a mulher vai ter que voltar. Eles voltam. Você continua, você continua. Você faz mover todos, velho. Eu não sei não se ele... Acho que a Fiora vai matar geral lá, hein, mano. Mata não. Vai, vai. Força. Boa, cancelou a ult dela. Vai, vai no lobo. Vai no lobo, vai no lobo. Vai no lobo curar. Vai no lobo curar. Vai no lobo curar. Vai no lobo curar. Mataram a Fiora, mataram a Fiora, mataram a Fiora. Ai. Não tem lobo. Agora cura nem nos minions, velho. É porque em monstro da jungle, seu campeão cura muito mais do que em minions, sabe? É, aqui morreu. Eu vejo se tem red lá deles. Eu acho que não. Ó, tem galo. Cura no galo. Qualquer galinho aí vai te curar muito. Mas não mata full, não. Ei. Nossa senhora, velho. Inimigo da cura. Nossa, velho. Já bate top, já pinga pro seu time aí. E que no Goro, isso vai curar quase 2 mil de vida. 2.230 de vida. Errei o cálculo, errei o cálculo. Tá, curei tudo. Cadê a Fiora? Você ficou com medo só da Fiora, velho. Tá morto, tá morto. Outro ataque. Outro ataque tá forte. Tá forte ou outro ataque, velho? Vamos dar um beat aqui. Você pode dar B ou você pode... Ah, eu acho que ela tinha abracinho, velho. Acho que eu ia dar um Q, uma chupada nela. Boa. E-possa. Você tem que lembrar de dar o E-possa. Sim, E-possa, né? Sim, porque agora o seu E, ele volta toda hora, tá ligado? Você, ó... Não, não, não. Ele zoou no bot. Vou puxar o top. Fica segurando o seu E pra você ver. Ó, 2. Aí já tem de novo, tá vendo? Sim. É que falta time do campeão. Não tem essa noção que o cooldown já tá muito baixo de tudo, velho. Olha, 2 e 2. Pode tancar a torre, sem medo. Lembra que não existe torre. Ela sem CC aí, você anda pra frente. Dá um Q nela. Pra ganhar velocidade. Não, não começa com E. Vai reto nela da Q. Pode ir reto nela. Da Q de novo, vai reto. Toda vez eu tenho essa mania de apertar o E, eu acho. Preciso parar com essa mania, velho. Mania louca de ficar apertando o E, só que toma... Você falou que... Não, é só o final, né? Deixa eu fazer aqui, peraí. Ah, é verdade. Olha lá, o final foi pra 390, velho. Se você começa com o seu Q, você ganha a velocidade do seu ínfeto, do seu item, entendeu? Então você bate no cara. Aí você pode ir pra frente, porque você vai estar rápido. Vai ter ancião, hein? Vai ter ancião e tu não foi pegar pote. Nossa, e tu tá sem flash. É, poderia ter dado o B já. Você pode pôr todo o dragão e com os dois. Ai, tá bom, tá bom. Ó, o Morgan acertou esse que usou. Boa. Nossa, mano. O Morgan foi bem, hein, cara? Anda reto e tenta dar R nos 3. Sem medo. Tu só tem que ter medo do E dar a Saindra. E ela já gastou. Acho que aqui é só garantir. Quero matar essa mulher. Aí, pronto, é isso. Foi isso? Foi isso. Que porra de medo é o dragão do Senhor? Se eu morrer aqui, eu já não sei jogar com essa bosta. Se eu morrer aqui, eu vou perder o game, Guajudo. Tá louco? Tu não morre, cara. Confia em mim, cara. Tu não vai morrer, cara. Tu tem 4.000 treinos de vida. Tu tem isônias. Um que é seu. Caralho, é mesmo? Eu não vi. Corta a cura, não funciona. Ó, a MF com esses item do IK. Tá, mas você tem que carregar o Q vermelho no Minion. Carrega o Q vermelho no Minion antes. Agora vai reto lá, já. Já vai reto lá. É dois segundos, sei o quê. Ah, ela morreu, velho. E a Lilia? A Lilia também, velho. Mas você vai dar Q nela e repou-se. Vai, vai, vai. Qzão, Qzão, Qzão se mata. Põe. Ah! Sai! Sai! Vai, 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 vai. Morreu. Ah! Quem matou? Ah, tá aí, rapaziada. Dano total. Fomos o top dano no coachzinho. Coisas que eu não sabia descobrir agora. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Próximo vídeo eu guardo vocês. E o canal do Guaxi vai estar no topo dos comentários. Vocês já conhecem o Guaxi também? Ah, merda. Vocês também, ah. E o canal do Guaxi também vai estar no topo dos comentários. E o canal do Guaxi também vai estar no topo dos comentários.